Essa aqui é a Safira, não repara o barulho aqui, não como é barulho de animais, é barulho de obras na casa do vizinho. A Safira, ela foi vacinada, resgatada, vacinamos, ela tinha um caso de sarna terrível e agora ela apresenta sinais de sinomose. A Safira está fazendo tratamento dela já há bastante tempo e a Safira não apresenta muito os resultados, então a gente precisa de doação. Levanta para ver como você está dando. Ela está aqui do lado de fora, porque ela não pode ficar junto com os outros lá, então nesse período aqui tem um solzinho, eu deixo ela aqui e de tarde ela vai lá para baixo. Ela é uma cadela que sofreu muitos maus tratos e ela tem muito medo. Ó meu filho, levanta só para o pessoal ver como você é bonita, como você já curou todas as suas sarninhas e você está andando nessas suas perninhas, melhorou, levanta. Ela estava com um problema no quarto, ela não estava andando no quarto assim não, mas levanta, 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 vamos animar, vamos animar. Levanta, filho, levanta. Ó, ai. Ô meu Deus, ô que é pesado. Vou tirar isso daqui. Ela na realidade não pode nem ficar amarrada, porque ela não sai daqui não, ela fica aqui, ela tem muito medo. Né meu filho, tem muito medo, medo das pessoas, tem medo dos outros cachorros. Levanta aqui para me ver. Olha como o pelo ficou bonito, olha. Aqui tudo, até a marca aí onde tinha sarna, ó, os buraquinhos. E ela está com pelo bonito tratado. Isso daqui, ó, não é pulga não, tá gente? Isso daqui foi alguma coisa que caiu ali de cima, ali. Uma terra, alguma coisa que caiu da obra lá. Levanta, filho, vamos ver se você anda. Pisando. Ui, pisando. Vai, filha, vai, vai. Eu acho que ela não está andando. Vamos. Nossa, filha, levanta. Hã? Vamos ver se ela vem. Vem, vem. Vem cá, filha, vem. Levanta um pouquinho, vira. Vem, 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 levanta, levanta. Levanta, levanta. É, ela está com dificuldade de levantar, mas ela estava andando ali, né? O quadril bom, mas estava levantando. Né meu filho, levanta, meu amor. Então, além de todos os outros animais que a gente tá aí tratando, e a safira desse problema é menos vacinada, tá? Porque ela é vacinada, ela foi vacinada com a V8, cortada. E por isso que talvez veio com menos problema, veio a doença mais fraca nela, né? E a gente tá precisando de doação aí de antibiótico e soroglobulin. A gente já pagou a consulta, já pagou o exame, já foi feito o exame, até levou bastante tempo pra chegar. E agora a gente só precisa de doação de medicamento e pateia em lata. Tá vendo ali, ó, já dei um pote de pateia ali, arroz de pateia, que ela gosta muito. E a gente precisa de pateia em lata e uma ração também, que a gente tá precisando de ração. Consumo agora muitos animais, a gente tá precisando de ração também. Então, se eu puder ajudar a gente aí, não é só essa, gente. Além dessa, tem o Bob, que tá ali na porta, tá em tratamento. Nós temos a Lalinha, que tá com a pata machucada. Nós temos o Tico, o Milo. Olha lá, o Milo lá em cima ali, ó. Essa hora de calor agora, eles procuram o lugarzinho, tá? Olha lá, tá vendo o Milo? Ele tá com aquele probleminha no rosto lá, que não é uma bixeira. Os outros animais, eles ficam aqui, ó. A gente fez esse espaço pra eles. Tá aí, ó, tudo coberto. Tem a árvore ali que dá uma sombra, uma fresca, tá? Mas eles não gostam de ficar ali, não. Aliás, ninguém gosta de ficar preso, né? Porque, na realidade, eles gostariam de ver a gente aqui. Eles não conseguem ver. Ali, ó, dá pra ver a cabecinha de algumas ali, ó. Porque elas estão em cima do sofá, que é ali. A Pitty, eu nem vou lá, não. Porque se eu for lá, eles arrumam um volvoroço, uma... Fica latina. Vou chamar a Asha ali, aquela branquinha. Asha! Asha, Asha é o nome dela, Asha. Asha, para essa cabeça aí no portão, a cabeça. Aê, minha filha, essa grandona, bonita. Então, eu não vou chegar nem perto ali pra não atrapalhar elas. Repara que, mesmo assim, com o telhado, o sombra, eles estão sentindo calor. Então, eu pretendo aí colocar ventilador pra eles aqui e no gatil, os gatos também. Então, mas é pra isso, eu preciso doação. Se vocês me doarem os ventiladores, seriam três ventiladores, né? Um pra esse ambiente, outro pra aquele ambiente e um pro gatil. Se quem tiver um ventilador velho, o pessoal reclama que eu peço de tudo. Que eu peço óculos, que eu peço sandália. É, gente, eu peço porque muitas pessoas, às vezes, têm isso em casa, né? E não usa. Tá lá no cantinho, jogado. E serve pra gente, ajuda a gente, né? Então, acho que a intenção sempre que é ajudar, né? Então, a pessoa que tem intenção de ajudar, aquilo também não faz falta pra ele, também não, né? Porque é por uma boa causa, é pra deixar os bichinhos frescos. Você repara que lá, ó, tem vento e tudo, porque aqui na minha cidade é um pouco quente. Ainda a gente não está na época ainda, né? Do calor propriamente dito, né? A gente ainda tá aí em novembro, né? Então tá fresco ainda, mas eles sentem muito calor. Então, o ideal, né, seria mesmo ter um ventiladorzinho pra eles, pra deixar eles mais confortáveis. A gente tem a intenção aí de construir o abrigo. A gente precisa muito da doação desse terreno. Se você estiver vendo esse vídeo agora, dá uma forcinha pra gente. A gente divulga. Se você não pode doar esse terreno, mas você pode divulgar pra alguém que tem. Você conhece alguém que tem um terreno, que não tá nem usando. Então, gente, dá uma ajudinha pra gente construir o abrigo. Você imagina, eles ficam aqui, a gente cuida deles. Mas isso aqui é um local passageiro, é um local temporário até a adoção. E muitas vezes, eles têm que permanecer aqui por bastante tempo. Porque eles precisam, por exemplo, as duas lá, precisam ser castradas. Essa daqui também vai ter que ser castrada. Isso leva aí, vai levar, tem animais que estão aqui desde janeiro, entendeu? Que foram até castradas, mas não foram adotadas. Então, um local na roça, onde tivesse um campo aberto pra eles correrem. Ah, gente, eles gostam de correr, gente. Eles gostam de brincar, eles gostam de pular. Ah, tá, ali tem um espaço. É melhor do que na rua, lógico. Eles têm comida, eles têm tratamento, eles têm carinho. Mas eu acho que eles mereceriam um pouco mais, não é, gente? Um gazinho mais confortável, longe da cidade, esse barulho da cidade. Com carro, estresse, entendeu? E sem falar que eles reclamam do barulho, porque eles latem muito. Lá naquele espaço, eles fazem muito barulho. Então, gente, o abrigo é tudo de bom pra gente que é protetor de animal de verdade, né? Porque quem não quer abrigo, porque não é protetor. Porque quem é protetor, sabe da necessidade. Agora eu tô com muitos pedidos de ajuda. Como ajudar, meu Deus do céu? Como fazer pra ajudar? Então, eu preciso dessa ajuda de vocês. Eu preciso que vocês estejam do meu lado nesse mês de novembro, dezembro e janeiro também. Pra gente conseguir ajudar esses anjos. Pra gente conseguir encaminhar eles por uma doação abençoada com pessoas que vão cuidar direitinho. E, acima de tudo, eu quero pedir a Deus que Deus entre no coração das pessoas que parem de valorizar raças. Que tenham em mente que um grande amigo não precisa ter raça. Um grande amigo, ele pode ser qualquer raça. Um cachorro é cachorro, independente da sua forma. Mesmo que ele não esteja perfeitinho. Ele é um cachorro, ele é um companheiro, ele ama o seu dono. E eu tenho certeza que todos eles seriam boa companhia pra qualquer pessoa. Então, que Deus possa iluminar o coração dessas pessoas, pra que elas possam dar um lar pra esses bichinhos. Com mais conforto aqui na minha casa. Porque eu não vou realmente tirar aqui da minha casa pra alguém que vai prender na corrente, que vai amarrar. De maneira nenhuma. Eu quero realmente um local melhor, né? Com uma vida melhor pra eles. Que a gente sempre quer o melhor pros filhos da gente, né? Então, eu peço aí a ajuda de vocês. Pra essa fira aí, ó, gente. Doação de soroglobulin, que vende aí na loja Mundo Animal, custa cerca de 35 reais. A gente vai precisar ainda de uns 5 vidrinhos ainda. Também a gente precisa de enofluxacina, pelo menos 2 cajas de 150 miligramas. O patê em lata, tudo de bom, de cachorro. Não é aquele em calda, não. O patê mesmo, que eu misturo com arroz, rende mais, né? E eles comem e ficam satisfeitos. E também uma ração, né? Eu tô precisando de ração de gato, de cachorro, quem puder doar também pra gente. Então, eu agradeço aí a todo mundo que vem ajudando. E peço pra vocês mais força aí. Porque eu tô pedindo todo dia força a Deus, né? Pra mim continuar nessa luta e ajudar esses anjinhos. Mas aí eu preciso da força de vocês, do apoio de vocês. Tá ok? Grande abraço pra todo mundo.